Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Vós que sois o imutável, Deus fiel, Senhor da história, nasce e morre à luz do dia, revelando a vossa glória. Seja tarde luminosa, uma vida permanente, e da santa morte o prêmio, nos dê glória eternamente. Escutai-nos, ó Pai Santo, pelo Cristo nosso irmão, que convosco e o Espírito vive em plena comunhão. Nós o vimos desprezado e sem beleza, homem das dores, habituado ao sofrimento. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? E ficais longe de meu grito e minha prece? Oh, meu Deus, clamo de dia e não me ouvis. Clamo de noite e para mim não há resposta. Vós, no entanto, Vós, no entanto, sois o santo em vosso templo, que habitais entre os louvores de Israel. Foi em vós que esperaram nossos pais. Esperaram e vós mesmo os libertastes. Seu clamor subiu a vós e foram salvos. Em vós confiaram e não foram enganados. Quanto a mim eu sou um verme e não um homem. Sou o opróprio e o desprezo das nações. Riem de mim todos aqueles que me veem. Torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte. E agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Desde a minha concepção me conduzistes. E no seio maternal me agasalhastes. Desde quando vim a luz, vos fui entregue. Desde o ventre de minha mãe, sois o meu Deus. Não fiqueis longe de mim porque padeço. Ficai perto, pois não há quem me socorra. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós o vimos desprezado e sem beleza. Homem das dores, habituado ao sofrimento. Eles repartem entre si as minhas vestes. e sorteiam entre si a minha túnica. Por touros numerosos fui cercado e as feras de Bazã me rodearam. Escancararam contra mim as suas bocas como leões devoradores a rugir. Eu me sinto como a água derramada os meus ossos estão todos deslocados. Como a cera se tornou meu coração e dentro do meu peito se derrete. Minha garganta está igual ao barro seco Minha língua está colada ao céu da boca E por voz fui conduzido ao pó da morte Cães numerosos me rodeiam furiosos E por um bando de malvados fui cercado Transpassaram minhas mãos e E os meus pés E eu posso contar todos os meus ossos E os meus pés Eis que me olham e ao ver-me se deleitam Eles repartem entre si as minhas vestes E solteiam entre si a minha túnica Vós porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe Ó minha força, vinde logo em meu socorro Da espada a liberdade a minha alma E das garras desses cães a minha vida Arrancai-me da goela do leão E a mim tão pobre Desses touros que me atacam Anunciarei o vosso nome a meus irmãos E no meio da assembleia ir de louvar-vos Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Eles repartem entre si as minhas vestes E solteiam entre si a minha túnica Que se prostrem e adorem o Senhor Todos os povos e as famílias das nações Vós que temeis o Senhor Deus, dai-lhe louvores Glorificai-o, descendentes de Jacó E respeitai-o, toda a raça de Israel Porque Deus não desprezou nem rejeitou A miséria do que sofre sem amparo Não desviou do humilhado a sua face Mas o ouviu quando gritava por socorro Sois meu louvor em meio a grande assembleia Cumpro meus votos Ante aqueles que vos temem Vossos pobres vão comer e saciar-se E os que procuram o Senhor O louvarão Seus corações tenham a vida para sempre Lembrem-se disso os confins de toda a terra Para que voltem ao Senhor e se convertam E se prostrem adorando diante dele Todos os povos e as famílias das nações Pois ao Senhor é que pertence a realeza Ele domina sobre todas as nações Somente a Ele adorarão os poderosos E os que voltam para o povo louvarão Para Ele há de viver a minha alma Toda a minha descendência há de servi-lo As futuras gerações As futuras gerações anunciarão O poder e a justiça do Senhor Ao povo novo que há de vir ela dirá Eis a obra que o Senhor realizou Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Que se prostrem e adorem o Senhor Todos os povos e as famílias das nações Foi-te revelado, ó homem, o que é o bem E o que o Senhor exige de ti Principalmente praticar a justiça e amar a misericórdia E caminhar solícito com teu Deus Seguindo vossa lei me rejuívo Não posso esquecer vossa palavra Amém Atendei, Senhor, as nossas preces Por intercessão da Virgem Maria E dai-nos a paz completa Para que, dedicando-nos sempre a vós com alegria Possamos confiantes chegar até vós Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Para que,водas o Senhor Teat~! Obrigado.